E a minha força mamada no seu passo E que sem você não tem caminho eu não me acho E um grande amor tem que estar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais lindo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais fureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção me faz mais forte, mais sentida Quando a poesia me escolhia a minha vida Você veio me contar essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vazia A esperança é o nome que eu tenho em mim Eu tenho você Não tem desespero, não Você me ensina o minhas e coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Amanhã será uma mudança muito estranha, mais fureza, mais carinho, mais calma, mais alegria O meu jeito de lutar Quando a canção se vê mais forte, mais sentida Quando a poesia fez por mim a vida Você veio me contar essa paixão Desperada por uma pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre em saudade até que é bom É melhor que a minha paz e uma esperança É um bom que eu tenho em mim Eu tenho Deus, Senhor Não tem desespero, não Você me sentou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser uma mãe Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre em saudade até que é bom É melhor que a minha paz e uma esperança É um bom que eu tenho em mim Eu tenho Deus, Senhor Não tem desespero, não Você me sentou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser uma esperança Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre em saudade até que é bom É melhor que a minha paz e uma esperança É melhor que a minha paz e uma esperança É um bom que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho desespero, não Você me sentou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser mais Eu tenho desespero